Calma, 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 papai vai te tirar, Nunu, papai vai te tirar, aqui golias, vem, golias, vem Vem, calma, eu tô vendo, eu tô vendo Vem Calma, Eric Levka Pode ser Eric Levka É, tem que ir falar out Guys, Sunday, we are home, like, two days already, so we come here just to enjoy the day It's already 2pm, we didn't have a lunch yet, so So, Golias, Nuki, it's with us Sun We love this place, we already bring you guys here So, we... Yeah, like, 15 minutes, like, where we live Yeah, 15 minutes, before we live nearby, but now we change place, so it's a bit far for us to come always, not far, but 15 minutes, right? But look how beautiful this place Sometimes we are like, we just want to stay home, right? And we don't enjoy the beauty of... So, look guys, we already bring you here before, but this is Coqueiros, it's in the bay So, look guys, like me, we always come here before, but now it's a bit hard for us Well, just something like that, let's go So, let's go This is Coqueiros, it's a bit hard for us So, my friends, I'm learning a lot of things I just don't like to take it The last question was that we are speaking in the Bay, so we are a bit hard for us It's not enough to go straight to our book But I'm sure it's very good, so it's not enough to go straight to our post It's a bit hard for us I'm sure it's a bit hard for a bit of our blog I'm sure it's a bit hard for us You were a bit hard for us It's a bit hard for us What a bit hard for us We are so there I have to have a bit hard for us e eu lhe explico as coisas no Tagalog Eles perguntam por que você não fala Tagalog Ah, porque você não me deixa Não, porque eu não sei como falar Tagalog Então se você fala, eu não entendo E também porque, pessoal, é assim Nosso público é principalmente filipino Talvez 80% Mas também temos muitos amigos que são indianos Eles sempre compartilham nossos vlogs Nós não podemos também colocar isso Temos muitos amigos aqui Indoneses, indoneses Obrigada Então, esse é o meu Aperitivo Esse é com paçoca Eu sempre, morando de normal Tata galho, dente E não é? Não, eu não vou explicar Ah, ok Ok, ok Ok, então Estamos gostando desse dia Beleza Depois Rico, eu quero sentar aqui No outro restaurante Eu quero sentar aqui Então, eu meio que Ok, onde vamos sentar? Nós não trouxemos Plástico Nós não precisamos de plástico Porque Galias Então, nós precisamos de pegar Vamos precisamos de plástico E Apera 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 O que é que nós estamos aqui? Apera 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 Então eu digo, Amora, aqui é chile, assim, 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 assim. Nós vamos sempre aqui, então, nós sentimos aqui. E então, a coisa é, quando nós tentamos voltar lá, voltar lá, o restaurante apenas abriu às 12h, até agora, mais ou menos, tipo, às 3h00, às 4h00, e agora eles estão abertos, e eles não estão abertos mais. Então, boa coisa que nós vemos aqui, para que possamos gostar o resto da tarde. Ah, sim. Está bem grande. Sim, é muito grande. Aqui eles não podem ver quanto grande é. Amore, provoca essa, provoca essa, que é a Pasoca, é a peanut, choco peanut. É como peanut butter com crema. Com crema. Cream. Esse é um porco croquete É como um pernil Cheese Show inside, Amara É bem gostoso É como um porco croquete e um queso Com essa barbeque Isso também é um chile de casa E um mostarda E aqui nós solicitamos O que é o nome? Fis 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 E vem com maionese E esse é? Falofa Talvez panko ou algo Delicioso Muito bom Tocê Sim, é um caro Mas prove com essas maionese Não, não quer ter maionese Tartar Tartar Gana? Gana? Tá bom Gana? Gente, esse é o fim do dia, como linda o sol, o sol, o sol End of Sunday, Rico went to the supermarket and I'm here with the dogs I'm already tired, if I go out only a few minutes, a few hours, I'm already tired, you know It's not lack of vitamin, because I already drink vitamin Anyway, I will let the dogs enjoy Today is Sunday, nobody anymore in the street, everybody wake up early tomorrow It's cold, very cold, look guys, I make my nails, it's little hearts This best, my best baby, look what he make, guys Oh my god, he said he would make only noodles But I already requested him, um, como se dite? Tipo yakisoba, something like this, you know And to complete, we have gyoza We found a very cheap in the supermarket It's like, how much am I? 12? 12 reais 12, come more than this, né? But it's like, look how cute, in my batter tray And this one he just made today also, that is chili garlic We make it only, yeah Yeah And since he started the conversation, I will show, so Look He, you want to make this one, no? But, a lot of chili he put So, the time of tasting, but the, 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 the true one, eh? The dry chili The, no, no, what you put here was the fresh He put too much The fresh chili The fresh that cannot anymore So, he make very fast the, um, como se dite? Amore The simple one The simple one That is with the calabrese Eh, I'm gonna close here Taze Very cold My babies make all the The, 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 the things that they play look all over the floor Si ou no? Senta Senta Da patinha Ah, because it was linda So, let's eat I will try in front of you guys Cause it's my favorite I miss I miss so much Is it so That's so Did you put your chili in oil? Nothing to complain The past is fresh We buy fresh one in the supermarket Mmm Thank you, Vida Love you Yeah You know guys, this is the, his, uh, love language What? To cook for me Tipo, you want that I love your food that you make very special Try my gyoza Gyoza There's no lemon yet Put lemon No, it's like this, it's already cooked It's steamed Delicious Delicious What you put on top This one Yes, garlic Mmm I miss Asian food Every day I'm gonna sit here Bring Bring Say goodbye What? What? Do you eat? Eat Yeah, guys Vamos lá.